Olá pessoal do AJA4, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é o continente americano e os aspectos físicos. Com uma área de 42.209.248 km², o continente americano é o segundo maior do mundo. Vamos falar agora do relevo do continente americano. Na América, destacam-se quatro grandes conjuntos de relevo que se distinguem um do outro pela altitude. As altas cordilheiras do oeste, as planícies centrais, as depressões do centro do continente e os planaltos e as montanhas antigas desgastadas na parte leste do continente americano. Aí a gente tem um mapa onde mostra todas essas etapas do relevo que a gente falou. A oeste, as cordilheiras mais altas, ainda a informação, cordilheira dos Andes na América do Sul, a cadeia das montanhas rochosas rochosas na América do Norte e as planícies no centro do continente e os planaltos mais desgastados na parte leste do continente americano. A ocupação do continente americano. A costa leste foi a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus. A população estabelecida na costa oeste concentra-se em em áreas de baixas altitudes, mas sujeitas a vulcões ativos e terremotos, já que estão em zona de choque de placas tectônicas. As regiões de planície situadas ao norte do continente assumiram grande importância econômica e no Canadá, por exemplo, a intensa concentração urbana e industrial. Também nessas áreas do norte a gente tem um vazio demográfico em determinadas épocas do ano por conta do clima, certo? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Vamos falar agora sobre a hidrografia, a questão das águas no continente americano. Eu trouxe para vocês aí uma imagem de dois rios em diferentes regiões do mesmo continente, certo? O rio que está à esquerda do seu vídeo é um rio no continente americano, porém lá na porção da América do Norte e do seu lado a gente tem um rio aqui da floresta amazônica, certo? Na nossa partezinha do continente aqui na América do Sul e para você ver que a gente tem essa abundância hidrográfica no nosso continente. Vamos lá? A hidrografia. Pode-se observar conjuntos de bacias hidrográficas cujos rios correm para o mesmo trecho de margem litorânea, que podem ser um oceano ou um mar. Alguns dos principais cursos de água percorrem longos trechos do continente até a sua foz, destacando-se o rio Amazonas, cuja nascente se localiza nos Andes, próximo à da costa pacífica. Na planície central dos Estados Unidos, há um sistema hidroviário englobando os rios Mississipi e Missuri. Esse sistema é muito importante para o transporte de mercadorias no país. Vamos falar agora sobre o clima. A gente tem aí na imagem, que está sendo mostrada para vocês, os tipos de clima que existem no continente americano. Por conta da sua extensão territorial, ele abrange várias zonas climáticas, desde o círculo polar até as zonas temperadas e as zonas intertropicais. Por isso, a gente vê no continente americano variados tipos de climas diferentes. A gente tem, por exemplo, na região da América do Sul, o clima equatorial, o clima tropical. Já na América do Norte, lá em cima, a gente tem a interferência do clima polar e do clima temperado. Isso aí, alguns tipos de clima. Eu não falei todos, porque são vários. Certo? Com relação à vegetação, a gente tem a mesma situação, porque a vegetação, como a gente sabe, ela se adapta ao clima da região onde ela está inserida. Então, a gente tem aí vários tipos de vegetação diferentes, por conta também dessa extensão territorial do continente americano. Aí, vamos lá novamente. Aqui na nossa região, Brasil, a gente tem a nossa floresta amazônica. Certo? A gente tem a Mata Atlântica, pelo menos uma parte dela. Já lá na parte norte do continente, a gente tem as florestas boreais e a gente tem as tundras. Certo? Então, a gente vê aí também diferentes tipos de vegetação no continente americano. Bem, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! Tchau!